Música Viemos até Santa Cruz, o centro balnear de Torres Vedras, onde se situam algumas das praias mais emblemáticas da região oeste. E vamos conversar com os presidentes de junta que dividem entre si a localidade de Santa Cruz. Luís Pedro Silva, presidente da freguesia da Silveira, e Nuno Cosme, presidente de A dos Cunhados e Maceira. E a primeira questão que colocamos é exatamente sobre esta mesma divisão. Luís Pedro e Nuno Cosme, é fácil dividir Santa Cruz pelas duas freguesias, com tudo o que isso acarreta? Pois já, muito bem-vindos aqui à freguesia, aqui à nossa Santa Cruz, que é isso que nos motiva o nosso verão, a nossa Santa Cruz. É fácil dividir Santa Cruz, porque Santa Cruz é uma marca. Está dividida em duas freguesias, mas o principal objetivo é a aldeia de Santa Cruz e trabalhamos em conjunto. Trabalhar com a freguesia da Silveira é muito fácil, porque temos a mesma visão para com a Horda Costeira, para com a praia, para com a localidade que nós estamos. Obviamente que ambos temos o igual apoio da Câmara Municipal, de toda a proteção desta zona e da nossa época, portanto é muito fácil. A freguesia da dos Cunhados e Maceira é dividida aqui pela Praia da Física, no local onde nós estamos, esta belíssima praia, com este mar fantástico dia de hoje, é dividida aqui. De aqui até Porto Novo, a dos Cunhados e Maceira, e depois até à Praia Azul, que será aqui, do meu colega Luís Pedro, que é o gestor desta zona. Mas Santa Cruz, como disseste muito bem, é o epicentro, é a nossa praia, é a praia torriense, é que dá o nome toda esta zona, e é fácil, porque é uma marca que se vende por ela própria. Presidente Luís Pedro, o seu colega Nunes já referiu que Santa Cruz é uma marca que se vende por ela própria. Estamos numa altura em que as máquinas estão a limpar as praias, estão a alisar e a colocar areia. São trabalhos municipais, são trabalhos das juntas, qual a vossa participação? Boa tarde, bem-vindos também aqui a Santa Cruz. Eu queria acrescentar aqui um bocadinho à conversa, que era que Santa Cruz acaba por ser o ex-libres de Torres Vedras, mas eu queria relembrar também que quer para Porto Novo, Santa Rita, em Hados Cunhados e Maceira, quer a Praia Azul, a Praia da Moleira, tudo isto é um conjunto de zona costeira que as pessoas gostam, que nós tentamos cuidar o melhor possível. A questão da divisão acaba por ser importante, é relativamente importante, porque as pessoas não se sentem confortáveis com a própria divisão, ou são Santa Cruz, ou são Hados Cunhados, que não tem sido um problema levantado nos últimos anos, as pessoas falam na questão de que devia ser unificada, que não devia, mas factos reais e concretos, ou promoções para que isso aconteça, não tem havido, isso também é sinal que nós acabamos por cuidar de Santa Cruz dentro dos parâmetros exigidos. Nos últimos anos, sim, já houve alturas em que parecia que havia duas Santa Cruz, uma Santa Cruz da Hados Cunhados, uma Santa Cruz da Silveira. Parecia haver uma divisão entre uma e outra. Santa Cruz ficaria melhor com uma freguesia própria? Ficaria melhor com só numa das freguesias, das vossas freguesias? Ou está bem, acham que está bem exatamente como está? Santa Cruz dividida pela Silveira e Hados Cunhados e Maceira. As opiniões são muitas e ainda bem que existem, sendo um facto principal que é, a aldeia de Santa Cruz tem crescido, não é? Tem tendências a crescer e tem tendências, naturalmente, que no futuro se pensem nessas situações. A questão da divisão é sempre subjetiva. Há o problema da distância da sede das freguesias e eu percebo perfeitamente que para Hados Cunhados e Maceira se torna um pouco difícil as pessoas se dirigirem à sede da freguesia para resolver os problemas e daí fazia mais sentido estar próximo. A questão de ser uma freguesia ou ser separada, eu acho que tem que ser uma discussão que a longo prazo poderá vir à baila e que as pessoas... E eu penso muito que Santa Cruz em si tem que ter mais vida própria, tem que ter uma ação mais adequada por parte dos residentes de Santa Cruz que começam a ser mais, mas que acaba por ser ainda uma zona que acaba por ser sazonal, ou seja, ainda é muito mais espaço de férias. Mas residem 2 a 3 mil pessoas em Santa Cruz durante todo o ano, verdade? Sim, e isso tem evoluído favoravelmente e ainda bem que evolui e é isso que se pretende até pela própria vida que Santa Cruz carece de ter, a vida própria. Nós temos perdido muitas situações que tínhamos relacionadas com correios, com bancos, que isso se perdeu tudo, ou seja, já houve altura em que havia e deixou de haver. Agora se calhar já faz sentido as entidades competentes olharem para Santa Cruz como uma terra de ano inteiro e não só sazonal de tempo de férias. A questão da partilha, que perguntaste, a questão da partilha, ela nunca foi difícil entre as duas freguesias. Havia maneiras diferentes de olhar Santa Cruz. A razão, ultimamente e desde que o Nuno Cosme entrou para a Junta, a própria Câmara Municipal, a partir de uma certa altura, olhou para Santa Cruz de uma forma global e deu-nos condições para que nós em conjunto pudéssemos partilhar ou pelo menos equilibrar o tratamento de Santa Cruz. Sabemos que são zonas diferentes, nós sabemos que a zona de Santa Cruz da Silveira é uma zona mais antiga, portanto o início de Santa Cruz foi criada ali e ela depois cresceu para a zona de Atos Cunhados com as dificuldades que daí advêm, com as infraestruturas que supostamente não foram criadas e que deviam ter sido. Estou a falar, por exemplo, na questão dos parques e jardins. Santa Cruz, do lado da Silveira, sempre teve mais parques e jardins do que Santa Cruz do lado da Atos Cunhados. Isso é uma dificuldade e que as pessoas ainda hoje têm dificuldade em perceber o porquê. Mas isso já são coisas há muito tempo e é difícil para Atos Cunhados agora conseguir chegar a uma proximidade em termos de qualidade e quantidade. Mas nós temos vindo a fazer um trabalho muito interessante. As próprias equipas de manutenção da limpeza urbana em Santa Cruz partilham muitas situações, partilham muitas ações e essencialmente o cuidado da praia, que é neste caso o que nos traz aqui hoje para esta conversa, tem sido fácil de, entre nós, duas freguesias, trabalharmos. Presidente Nuno, coloque a mesma questão. Qual a sua opinião sobre a divisão da povoação da zona balnear de Santa Cruz pelas duas freguesias? Na minha opinião, neste momento, fará sentido manter-se como está. Santa Cruz, para ser uma freguesia única e daí se calhar a evolução natural das coisas, como aqui o Luís Pedro disse muito bem, provavelmente futuro poderá ser pensado. Neste momento tem que haver uma estrutura, tem que haver a vila, a aldeia de Santa Cruz, como disseste também, está com cerca de 1.500, 2.000 pessoas fixas só. Portanto, faltam estruturas, faltam equipamentos, falta tudo aquilo que requer que seja uma freguesia com o seu dinamismo próprio para isso. É o caminho que será esse. Se nós pensarmos em Santa Cruz há 40 anos atrás, era uma dúzia de casas, hoje já existe a 1.000 e tal, 2.000 pessoas a residir anualmente em Santa Cruz, residentes fixos em Santa Cruz, e se calhar daqui a outros tantos anos poderá ter muito mais, e com equipamentos, com tudo isso que é necessário. Santa Cruz, neste momento, está para as duas freguesias, como para o Conceito de Torres Vedras e uma sócia balneária. Nós temos esse conhecimento, com a falta de equipamentos, como aqui o Luís Pedro disse muito bem, equipamentos, serviços imediatos de apoio às pessoas, tudo isso aos parte para sermos freguesia, para sermos autónomos, e Santa Cruz ainda falta. Já teve alguns serviços, perdeu, efetivamente, pela falta de pessoas durante o ano todo, não se perde um banho dos Correios, porque os Correios querem sair, porque não, porque não há serviço para ele. E isso é um espelho que Santa Cruz ainda não está preparado para ser uma freguesia. Portanto, acho que há quem fale nesse caso agora, acho que não é assunto para já, começa-se a falar destas coisas, às vezes é só para especular alguma motividade em algumas pessoas, não é um assunto para já, será um assunto daqui a uns anos. As vossas freguesias já estão a preparar o verão? Neste momento, Carlos, devo dizer que neste momento já estamos a acabar os preparativos para o verão. O verão começa dia 15, portanto, aqui há alguns dias começa a época balneária, e neste momento já estamos na fase final dos preparativos do verão. Estamos a falar de manter as praias de qualidade, estamos a mantê-las direitas, limpas, estamos a falar das acessibilidades, nós estamos a falar de tudo aquilo que faz com que as pessoas que nos visitem, as praias, que estejam cá, que gostem da acessibilidade, dos estacionamentos, todo o que é aquele apoio que nós falamos. Normalmente o nosso trabalho não é simplesmente a nossa orla costeira, são muitos quilómetros que nós temos, são 20 quilómetros a orla costeira de Torres, nós temos as nossas freguesias que ocupam, se calhar, 16 quilómetros, uma média, as duas, não é só com a frente do mar, mas tudo aquilo que está envolvido, o estacionamento, os acessos, tudo isso faz parte da preparação que neste momento estamos em fase terminal para que tenhamos mais um verão fantástico aqui em Santa Cruz, aqui em Torres Vedras e no Oeste. E para o verão, o que é que se está a preparar aqui por Santa Cruz? Como se sabe, o programa da Onda de Verão é organizado pela Câmara Municipal, pela Promoa Torres. As juntas são ouvidas, não são? As juntas são, pelo menos, informadas desses eventos, fazem parte da organização no que nos compete a nós, essencialmente naquela parte que é menos visível e que é mais importante, que é a questão da limpeza, da manutenção dos espaços e depois da reorganização, depois dos eventos acontecerem e antes. Como é habitual, aqueles eventos mais tocantes e que todos os anos já fazem parte da programação municipal, eles continuam todos, começa já no próximo fim de semana com o B-Fashion, que é um evento que é organizado já há uma série de anos e que tem trazido muita inovação em termos de juventude e de criação. Depois temos o Carnaval, logo a seguir. Uma semana depois, não é? Uma semana depois temos o Carnaval de Verão, que começa precisamente no dia da abertura da época balneária, o que acaba por ser engraçado, porque é quase como abrir a época balneária com o Carnaval de Verão, com o evento que as pessoas gostam e que começa a ser tradição. Depois, ao longo do Verão, há uma... E de seguida é na freguesia dos cunhados que vamos ter o Ocean Spirit, verdade? Exatamente. Eu vou passar já aqui ao nosso colega Nuno, que é o Ocean Spirit, acaba por ser já há uma série de anos, que é na freguesia dos cunhados e Maceira, nesta praia aqui já a seguir. Acaba por ser um evento, e eu não lhe quero tirar a palavra, mas acaba por ser um evento que acaba por ser dividido entre as duas freguesias, nas tais tarefas que eu referi há um bocadinho, mas mais na parte dele, como é lógico, vou passar para ele. O Ocean está marcado para 19 a 28 de julho, certo? Exatamente. Aqui já há preparativos, eu irá a decorrer aqui a 50 metros do local onde nós estamos neste momento, Praia de Mirante, portanto estamos a preparar a praia, o Ariel, para começar a receber depois os equipamentos, logo a seguir à Feira de São Pedro. Neste momento está tudo já redesenhado e pensado, para começarmos a trabalhar efetivamente no local, após a Feira de São Pedro. e estarmos aqui para receber mais um ano deste evento esportivo, o evento de mar, o evento de ondas, e com noite também. O programa há de sair a momento, mas espero que seja mais um evento para Santa Cruz, como tem sido nos últimos anos, nos últimos anos mais recentes, que eu devo sublinhar, que houve aqui alguns anos um pouco difíceis na implantação da marca do Ocean, mas penso que estamos novamente a ganhar o caminho, o seu território, a sua caminhada natural, para trazermos mais público aqui para Santa Cruz. E é esse o objetivo, é dinamizar. A freguesia vai estar integrada na organização do evento? Todos os eventos que há em Santa Cruz, como o meu colega Luís Pedro disse, nós somos parceiros, e os parceiros, como é óbvio, por vezes estamos naquela parte mais encoberta, mas, e não só, mesmo na montagem nós estamos presentes, na manutenção do areal, e depois estamos na limpeza e na manutenção, não só do espaço efetivo, como de toda a envolvência, porque com o evento que é, com o público que traz a Santa Cruz, toda a envolvência de parques de estacionamento e tudo a envolvência fica com a pegada humana que passaram naqueles dias por cá. E é essa a nossa função, é por volta das 5 e tal, 6 da manhã, manter tudo limpo, como deve ser, para que tudo no outro dia inicie, como se nada acontecesse, e o evento reiniciasse novamente. Tantos verminentes que vêm no seu passeio normal, no seu estado normal na praia, como quem vai participar novamente no outro dia que encontra tudo dentro das normalidades. Acabando o evento, é manter tudo exatamente como está, como se não tivesse acontecido, que é para o verão continuar aqui em Santa Cruz. Voltando à freguesia da Silveira, Santa Cruz tem um parque esportivo, o parque municipal, que já esteve para ser requalificado. Aliás, foi aberto concurso, mas não, entretanto, ficou vazio, não apareceram concorrentes. Estou a falar do ringue, do parque verde, e do bar que parece que estão, penso que estão todos a funcionar. Como vai ser este verão? Vai continuar tudo na mesma? Vão haver alterações? O que é que se vai passar? Sobre o parque de jogos, sobre o parque municipal, efetivamente é uma situação que já se prolonga há demasiado tempo, tem havido várias alterações, tem havido vários projetos, que por uma razão ou outra não têm avançado. A questão do parque... O concurso foi aberto já? Certo, o concurso foi aberto, não apareceram concorrentes, teve que ser adaptado, readaptado para a nova abertura. É um local que faz falta a Santa Cruz. Santa Cruz não tem um espaço público que seja aproveitado, quer de verão, quer de inverno, até inclusive, e sem dúvida que é uma obra que já deveria ter sido iniciada. Foi iniciado, foi alterado o parque verde, com algumas carências também, o bar foi concessionado, mas o próprio parque, no nosso entender, e isso também é conhecimento da Câmara Municipal, acabou por ficar um pouco vazio em termos de condimentos, em termos de equipamentos, até para as próprias crianças. Estamos a tratar da situação de o melhorar nesse aspecto. Mas claro, a programação para esta época de verão irá ser idêntica e a utilização do parque vai ser basicamente igual à que foi no ano passado, com os inícios dos eventos normalmente a começarem lá, com alguns eventos culturais que são realizados lá à noite, mas essencialmente muito à volta dessa, da mesma situação que está. Há quem tenha casa em Santa Cruz, há quem venha aqui passar o dia em transporte próprio ou transporte público, mas também há quem procure quarto para dormir aqui em Santa Cruz ou até para passar as suas férias. As vossas freguesias apoiam de alguma forma as pessoas que vêm a esta zona, a estas praias lindas aqui da nossa região? Quantas dormidas existe, por exemplo, na freguesia de Hades, Cunhados e Maceira? O Nuno sabe-me responder? Em relação a essa questão, por acaso eram umas questões que eu já era para ter falado há pouco, mas quando falamos em verão em Santa Cruz, temos que dizer aqui uma coisa que é uma palavra de apreço e muito a todo o comércio, porque é a força do comércio e a força das associações é que mantém realmente Santa Cruz como ela o é. Estou a falar das associações de servo que estão aqui implantados em Santa Cruz, que fazem aqui iniciativas fantásticas, trazem povo e público 375 dias por ano, capismo e caravanismo aqui dos nossos parques e todas as associações do aspecto cultural que estão aqui na Orla Marítima, a eles todos um bem-aja, porque eles também são Santa Cruz, eles também são verão. Não esquece, como é óbvio, nós estamos aqui num espaço comercial e ainda a tua conversa que é que Santa Cruz também é e obviamente que o é, nós somos parceiros de Santa Cruz, mas quem faz acontecer muito destas coisas são os comerciantes. É o Parque Coteleiro, é todas as dormidas, é toda a restauração. O que é que existe, por exemplo, é uma crexão? Eu ia agora aí, mas antes de ir, eu só gostava de coisas para que nós pudéssemos situar. A Ferenciada, Sra. Zia Maceira, tem cerca de 20 mil habitantes fixos em seguir. Está mais ou menos pensado por nós, a nível de aquilo que nós temos analisado perante o Parque Coteleiro, quem nos visita, o Parque Campismo e, a nível da restauração de pratos servidos, cerca de 60 mil pessoas durante, compreendido, em 3 meses. Portanto, existe 3 vezes mais as pessoas que frequentam normalmente as duas Ferencias, nesta época, Balneário triplica. Conseguimos ter que capacidade de resposta por esses motivos. Sra. Luz tem muito e é conhecido muito as casas que são de segundas habitações. Portanto, neste período, as pessoas regressam ou estão nessas segundas casas. É contar com essas pessoas, com aqueles que nos visitam o dia de praia, com aqueles que frequentam a nossa restauração e que fazem as suas dormidas, tá? É aí que atingem estes números e estes valores. A nível de dormidas, como havíamos falado, a última média que nós tínhamos aqui era cerca de quartos disponíveis. Estou a pensar desde, e não estou a falar comercialmente, porque, mas todos os hotéis que existem, desde Porto Novo até Santa Cruz, do Areios do Seixo, até acabar aqui, principalmente dormidas do nosso lado, tínhamos cerca de 1.600 camas disponíveis para pernoitarem cá. Isto em hotelaria, para realmente habitação própria e aluguer de casas, que aí a gente não tem o controle, porque há muita gente que tem as suas casas para alugar em veraneio, que é natural, aqui em Santa Cruz acontece, como acontece em todas as instâncias onde existe mar e praia. Aí nós não temos essa noção. Temos a noção mais ou menos quantos nos visitam, que é esta as 60 mil pessoas que durante esse período passam, nós que são três vezes mais a população que as duas pedagogias têm. É muita gente. E na Silveira, para além do hotel Paraia Azul, do hotel Santa Cruz, da nova unidade do campus CNS que abriu muito recentemente, qual a situação? Basicamente são esses que referiste. Também tem a pousada da juventude que acaba por ser um complemento também numa vertente diferente. Muitos alojamentos locais, existem muitos alojamentos locais, mas acaba por haver muito local habitacional que ainda fica por preencher durante o ano do ano. Ou seja, continua a haver muita casa para alugar, ou seja, para alugar que não são alugadas e que limitam um pouco a vida durante o ano inteiro precisamente por isso. Ou seja, elas existem, os espaços existem, mas porque os proprietários não os alugam, só vêm cá na época de balnear e acaba por haver muita habitação que acaba por estar desocupada e com pleno direito, como é lógico. É uma realidade diferente de um pouco de dados de cenhados e de maceira, há menos quantidade, mas mas acabamos por ter mais gente, temos mais residentes com certeza que a parte de dados de cenhados e maceira. Mas a tendência é o crescimento, a tendência é a envolvente de Santa Cruz ir crescendo, nós temos na Freguesia da Silveira as proximidades, por exemplo, Boa Vista, Casal Cuxim, a própria Praia Azul com um crescimento muito interessante a nível habitacional e isso traz pessoas por Santa Cruz na mesma, é só porque estão um pouco mais distantes mas isso acaba para na época balneária essencialmente mas também durante todo o ano que cada vez mais Santa Cruz é vista como um ponto de visita durante todo o ano, nós temos uma série de visitas anuais que nos permitem dizer que Santa Cruz não é só verão, Santa Cruz na época baixa tem tanta ou mais beleza como no verão e... Vale a pena promover Santa Cruz? Claro que sim. Como Presidentes de Junta como é que promoveriam aqui a vossa Santa Cruz? Santa Cruz acho que Santa Cruz tem uma beleza que se... ao fim e ao cabo se publicita a ela própria toda a gente conhece Santa Cruz agora realmente poderão ser feitas e estão a ser feitas algumas ações fora da época a balnear que trazem pessoas a Santa Cruz aí a Junta o que tem normalmente feito é através das suas redes sociais através de alguns eventos que partilha e que participa e que podemos salientar alguns por exemplo há um movimento cívico de Santa Cruz que tem organizado vários eventos Santa Cruz Viva exatamente que acaba por nos solicitar apoio e nós com muito gosto e com um prazer enorme temos colaborado ainda agora vamos ter o Arraial de São João no fim de semana de 21 e temos tido várias atividades desde há bem pouco tempo houve uma exposição de carros antigos que foi patrocinada pela Junta de Freguesia que teve o nosso apoio e é dentro dessa perspectiva que a Junta de Freguesia acaba por não ser a entidade que organiza e que deverá chegar à frente eu acho que passa muito pelos movimentos das terras pelo associativismo pelo empreendedorismo dos empresários que há alguns em Santa Cruz que gostam de chamar Santa Cruz à baila e aí sim nós aí teremos sempre disponíveis para numa perspetiva das nossas possibilidades que como toda a gente sabe as pessoas imaginam que a Junta de Freguesia que é o Mar de Rosas Manoé nós nós temos as nossas competências que cada vez são mais mas que cada vez recebemos menos verbas do Estado para esse fim mas essas iniciativas que se partirem da sociedade civil se partirem nos empresários das associações nós temos a Associação Cilândia aqui em Santa Cruz que é uma amostra uma amostra do que é a iniciativa e a atividade por movimento em Santa Cruz o próprio aeródromo o aeroclube de Torres Vedras e aí nós estamos Junta de Freguesia estamos sempre disponíveis para colaborar e temos colaborado dentro das nossas possibilidades Claro que sim Santa Cruz é a nossa a nossa cara a menina dos nossos olhos e na qual nós temos muito orgulho de trabalhar que nos dá muito trabalho e como eu disse e o Nuno também disse não é só no verão preparar as praias nós durante o ano inteiro preparamos as praias nós Freguesia da Silveira temos a manutenção das praias durante o ano inteiro desde segunda a domingo casas de banho abertas ao público limpeza urbana limpeza dos caixotes do lixo tudo isso é um trabalho que não se vê mas que se sente normalmente esse trabalho ressalta à vista quando não é feito quando é feito nem se dá por ele claro normalmente só se vê quando não é feito mas penso que Santa Cruz é um local que cada vez mais é digno de ser visitado e procurado e vale a pena claro que sim tem o presente Nuno Cosma acha que também vale a pena promover Santa Cruz concorda com o seu colega Lís Pedro vale a pena tudo isso e muito mais por Santa Cruz Santa Cruz é um território e uma natureza em bruto ainda e falamos de Santa Cruz não estamos a falar de uma aldeia não estamos a falar de uma orla cristã não estamos a falar de uma ligação que vai desde Porto Novo até Foz a Santa isto é Santa Cruz está natural onde é bom viver em Santa Cruz é bom sentir um pôr do sol em Santa Cruz é bom beber um vinho ao fim da tarde em Santa Cruz qualquer na altura do ano porque a segurança sente-se em Santa Cruz a beleza natural e é bom que a gente tem que manter temos que lutar todos para manter esta diferença que nós temos nós temos e temos que ser todos as associações como o Luís Pedro disse as juntas de freguesia a Câmara Municipal e os próprios empresários todos em prol de manter esta Santa Cruz com outra dinâmica diferente sim claro com mais dinâmica com um pouco mais pessoas com mais serviços mas mantendo a qualidade às vezes é estarmos num limbo não é fácil o que é que a gente quer para Santa Cruz que é manter esta este postal que a gente convida todos a virem visitar ou queremos uma Santa Cruz mais cosmopolita se calhar não portanto estamos aqui num limbo temos que saber exatamente o que é que a gente quer para Santa Cruz na minha visão temos que manter esta Santa Cruz como nós temos hoje claro com pouca evolução natural sem ser uma evolução desenfriada manter esta esta paisagem natural esta procura como nós estamos aqui a sentir agora esta tranquilidade que é uma paisagem única estarmos com um mar fantástico ao lado com uma calma isso é um privilégio de poucos e são mesmo aqueles que sabem e sentem Santa Cruz convido todos para que a virem às nossas freguesias às guinhadas macera silveira venham sentir Santa Cruz era por aí mesmo que pretendia terminar obrigado pela vossa presença e fique o convite a visitar este lugar encantado como a nossa conterrânea a cantora Susana Félix também retrata num dos seus temas musicais é um lugar encantado entre o mundo e a solidão onde se espreitam estrelas e a vida cabe nas mãos sendo-me enfrentar ao mar olho para longe do fim perdem-se barcos na espuma não sei se é dentro de mim e fico um pouco mais gosto que anoiteça aqui só neste lugar tudo faz sentido mesmo sem ti o guia do oeste o guia da nossa terra torres vedras em papel ou online na internet tem tudo o que procura de forma simples e cómoda colocamos torres vedras disponível para o mundo o seu cartão de visita a sua informação ao alcance de toda a gente guia do oeste basta procurar e com uma relevância fantástica encontra em segundos tudo aquilo que procura guia do oeste se é importante está aqui no seu guia guia do oeste guia do oeste guia do oeste Obrigado.